E aí? Eduardo aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. Está tudo bem com vocês? Então, é que bom que vocês estão bem, porque comigo não está nadinha. Imagina você voltar para dinossauros. Não tem internet, não tem TV, sem telefone, sem nenhum meio de comunicação. Me diz, o que vocês fariam? Véi, você é louco, estou a ponto de cortar meus pulsos. Não, mentira, não sou dependente. Eu não sou um pouco independente. Sou muito dependente de internet. O cara que passa 24 horas jogando FPS. Orface. Não sei se é um FPS, é mais ou menos, mais ou menos. Está lá, está lá jogando uma onda atividade, tá, dá, dá. Headshot, HHS, porra. Aí sabe o que acontece? Você sabe o que acontece? Não sabe. A porra da internet cai. Me diz. Me diz o que vocês fariam. Não, cara, é horrível. Eu estava lá, dei uns 30 headshots. Eu já estava com 30 barra 19, velho. 30 barra 19. Vocês sabem o que é isso, mano? Para mim, que é noob. É muito foda isso. E ainda se acusar de hacker. Mas eu não sou hacker. Tá, beleza. Até aí, tranquilo. Não, parou. Ah, a internet caiu, eu resolvo aqui no computador. Não, não resolvo, não. Meia hora mexendo nessa porra aqui. Cara, o que que eu faço, gente? Graças a Deus, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, o vídeo já vai estar, a internet já vai ter voltado. Porque, pelo amor de Deus, vem. Vem. Tá boa. Eu tô puto. Aí, beleza. Eu falei, tranquilo. Beleza. Acabou a internet? Acabou. Beleza, mas deve ter TV. Fui lá, liguei lá na TV, tentei ligar a TV, assisti um filme alguma coisa. Não tem. Não tem nada. Nadinha. Tranquilo. Beleza. Falei, não, não. Vou ligar pra net pra ver o que que tá acontecendo. Porque aqui em casa é net, é tudo net. É net. Vou ligar na panela pra net pra ver o que que tá acontecendo. Aí eu vou pegar o telefone. Puta, tá sem telefone, velho. Tá sem telefone. Me diga, o que que eu faço? Pior. Pior de tudo. Acabou tudo? Acabou a internet? Acabou tudo? Tutinho. Sabe o que que acontece? Minha mãe coloca aquelas músicas, aqueles forrão antigos da porra. Então. Nada contra. Eu não tenho nada contra. Eu já disse. Eu sou eclética. Eu gosto de todos, praticamente, tipos de música. Caraca, hein. Caraca. O que que restou fazer? O mal corte. Jogar esse joguinho aqui, chato papão. Vocês tão vendo aqui, ó. Aqui é o meu posto do ar fez. Tão vendo? E esse joguinho chato aqui, que é battle... Sei lá. Mesmo criador do Castle Crush. O que que acontece quando a reação, cara... Quando... Era a minha reação, tipo... Headshot. Agora... Chupa, chupa a sociedade. Tô ganhando. Meus XP, porra! Cara, eu tava... Ali, ó, já tinha uns 50 mil reais garantido. Mil Warface Angels lá. Cara. Tá. Só que... O problema não é... Estou... Eu consigo um dia, outro dia eu consigo. O problema é que... Você volta apaiando os dinossauros, cara. Porra, vou... Ah, não, não. Tá na hora de jantar. Pera aí. Pera aí. Deixa eu... Eu vou fazer comida. Puta, mano. Deixa eu olhar aqui na internet. Deixa eu... Deixa eu olhar aqui na internet. Deixa eu olhar. Ah, velho, tá essa internet. Eu vou fazer aquele arroz com... Vou fazer o feijão, como? Quero fazer uma torta, não posso fazer uma torta? Eu quero comer alguma coisa, não posso comer. Tem que comer bolacha, tem que comer torrada. Véi, isso é vida. Não é vida. O que aconteceu, Net? Me diga. Já vou entrar na terceira hora, assim, né? Terceira. Cês sabem o que é terceira hora, mano. Mano, mano. Eu tô com vontade de chorar. Porra. Mas tranquilo. Aí eu podia estar matando, roubando, se prostituindo, vendendo drogas, se suicidando, se sangrando, se machucando. Podia estar feito tudo. Ter feito tudo. Mas não. Não. Eu só queria a internet. E agora? Cara, cês não imaginam. Eu sou totalmente dependente da internet. Totalmente. Eu sou totalmente. Porque, ó, o menino acorda duas horas da tarde. Fica jogando videogame até as cinco. Fica mexendo no computador até as cinco. Fica mexendo no celular até as cinco. Cinco, tô falando. Cinco horas da manhã, cinco horas da tarde. Cinco horas da manhã, cinco horas da tarde. Cês tão entendendo? Cara. É foda. Tá, agora eu fico com fome. Sem TV. Sem internet. Escutando forró. Escutando aquelas músicas... Sei lá, a música... Total. Tudo de música aí. E não posso fazer nada. Não posso jogar esse joguinho aqui, que chato pra caramba. Não posso jogar online. Tá vendo? De novo, mostrando aqui. Não posso jogar online. Não posso jogar orface. O que que é a vida do seu orface, cara? Você só percebe. Você só percebe que... A vida vale a pena quando a internet cai. Só olhar tudo. Não tem. Não tem uma maneira de se comunicar. Não pode ajudar aquela criancinha com câncer. É só compartilhar com cinco centavos. Mas não pode. Não pode. É difícil. Quem ficou sem internet sabe muito bem. É horrível ficar sem internet. É horrível. Horrível. Tá, beleza. Tem tudo bem. Aí... Só restam duas coisas pra vocês fazerem. Escutar a música forró com sua mãe limpar a casa. Ou dormir. Não posso fazer nenhuma das duas. Por quê? Dormir e minha mãe ia brigar. Eu ia acordar muito tarde. Aí a mãe ia acordar mais tarde ainda do que duas horas. E... O que ia acontecer? Vocês entenderam? Não é pá! Na bunda. Na bunda ainda. É. Ou ajudar minha mãe. Ajudar minha mãe, cara. Não dá. Porque é muito rápido. Aí ela começa a me xingar. E é o que acontece. Ela... Na minha bunda de novo. Porque eu começo a entrar em discussão com ela. O que que eu faço, pessoal? Pelo amor de Deus. Tá, beleza. Aí eu vim arrumar meu quarto. Meu quarto, vocês podem ver aqui, tá meio arrumado. Mas só fui pra fazer esse vlog. Primeiro vlog. É. O primeiro vlog tá legal. Eu vou fazer isso. Eu não gostei de fazer isso. Eu não tenho... Não sou tímido. Mas eu preciso de... Acessórios diferentes. Eu preciso de uma câmera melhor. De uma iluminação melhor. Eu preciso de um estúdio. Quem quiser... Quem quiser tá afim de dar um... Quem quiser tá afim... Opa, isso tá errado. Tá bom. Quem quiser me dar um estúdio... Eu tô aceitando, viu? Tô aceitando. Então foi isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se você tá assistindo é porque minha internet voltou. Graças a Deus. Então... Aguardem o próximo vídeo. Valeu. Falou. E foi. E foi.